Vai dar problema, vai, vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra indigatória Vai, vai dar problema se minha dona vai, 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 vai Ospa botando a mão no chão, jogando a chão Pode comer, pode comer, pode, 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 pode comer O meu de só, o seu espelho, não quer ser, não quer ser, não quer ser A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.